Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui. Hoje o capítulo tá muito especial. A gente tá na Mitrô Dermatologia, clínica da doutora Larissa Mitrô. E hoje a gente vai cuidar dos detalhes da beleza, tudo que é dermatológico, tudo que é tecnológico com a Elô, a beleza da Elô. Então a doutora Larissa vai cuidar dela. Já rolou uma consulta, rolou várias coisas. Não vou dar spoiler no comecinho, não. Assiste, depois dessa vinheta vocês vão amar. Foi muito gostoso. Assistam. Oi, gente. Olha onde estamos, Elô, com a doutora Larissa Mitrô. Gente, hoje a gente vai cuidar ainda mais da beleza da Elô, senão vai ficar mais linda ainda. A gente vai dar um tchan na pele dela, vai dar um pulando. Eu não sei, na verdade, o que vai rolar aqui. E eu não sei, porque a Elô também já teve uma conversinha com a doutora Larissa e já teve algumas ideias. Mas eu quero agora que todo mundo acompanhe o que vai rolar aqui. E aí, quais são as suas ideias? Conta pra mim, o que a gente quer saber? Então, primeiro eu perguntei pra Elôísa quais eram as queixas dela, né? O que incomodava ela. E ela me falou que tá com o cantinho da boca, achando que tá caindo, né? E foi o que ela falou principal, pra levantar a bochechinha. E eu falei também que eu achei que seria interessante a gente fazer o Botox, porque ela tá com as linhas já marcadas na testa. E ela tem um olho bem pequenininho, né? E quando ela rir, fica mais pequenininho ainda. O Botox vai ajudar bem um pouquinho esse olhar dela e eu acho que vai ficar bonito, é. Vai ficar um olhar, vai dar um refresh. E você vai associar coisas com, como por exemplo, esse Botox e mais um aqui? É, então. Aí pra queixa da boquinha caída, eu também já tinha pensado fazer isso nela. A gente vai fazer o Liftera, que é um pacifônico focado. E ele é muito legal com a flancidez, tem um resultado bem interessante. A gente trabalha, tipo, fazendo vetores, né? Pra subir o rosto. E a gente vai tratar em vão toda a boquinha e a bochecha. E quando ele acaba estimulando? Ele vai acabar, ele estimula muito o seu próprio colágeno, o seu corpo a produzir o colágeno. Então eu acho muito interessante o processo de envelhecimento, que a gente diminui, né? A posição de colágeno. E ele também ajuda a marcar o contorninho do rosto, que eu acho que fica bem bonito. Ah, fica mais envelhecido assim. É, porque tem que ter a mandíbula marcada, né? Quando começa a ficar tudo junto, o pescoço e a mandíbula, tá muito legal. Entendi. Isso já vai dar aquele vício também na pele? Posso esperar isso? Sim, claro. A situação de focado também, melhor que eu vou fazer várias camadas. Boa pergunta. Eu vou fazer várias camadas da pele, mais profunda, perto do músculo, né? No meio do caminho, mais superficial. E aí a gente... Pergunta, quem não quer escalar, vai doer. Não. Ele é bem, assim... Suave. Bem suave. Bem suave. Ele tem uma única ponteirinha, que é a linha mais profunda, que sente um pouco mais. Eu não sei falar que a pessoa não está focado, principalmente sem dor. É difícil. Mas ela... A gente nem vai usar essa ponteirinha nela, porque eu não quero fazer ela sofrer. Eu quero que ela tenha ótimas lembranças daqui. Então, eu acredito que eu vou conseguir dar um resultado desse lifting no rosto dela e sem fazer ela sentir dor. O Botox, a gente podia passar um pouquinho de anestésico enquanto fazia o lifting ela embaixo, porque aí tem a agulhinha e aí dói um pouco. Vai dar aquela levantadinha no olhar. Eu percebo assim, no caso da igua, eu ainda não fiz sobrancelha, não faz o teu costume. E não que precise, na verdade. Mas eu acho que só estar levantada no olhar já vai dar aquela expressão. E também a pele, né? A qualidade de pele dela, a gente faz o lifting, mas só o lifting é muito pouco. Ela tem que ter cuidado de água em casa, que ela não tem. Você não tem? Não, não tem muita preguiça. Preguiça do que? Ela não passa nada. É. Você passa protetor? Você passa protetor? Todo dia? Pelo menos, tá bom. Ela tá ótima. É, já tem bom caminho. Ela tem o hábito, né? De dar uma cuidadinha. Então, a gente vai passar um sabonete específico pra ela, pra higienizar a pele mais adequada pro tipo de pele dela. Pode usar um produto antes do protetor ou não, se ela quiser. E um deterante leve pro dia. Ela só tem uma pele muito boa. E a noite, eu gosto de passar uma coisa um pouquinho mais forte. Eu sinto que a minha pele vem linchando. Tempo de disposição ao sol, porque a gente passa protetor, mas ele não é 100%. Também, você passou muitos anos da sua vida sem proteção. E os efeitos do sol, a gente vê de 20 a 30 anos depois. Você não vê o efeito do sol de envelhecimento. Ah, e ela tá no tempo. Tá no tempo. Não, porque ela tá tendo essas baixinhas da vida que antes você não passava e da exposição solar contínua, que a gente mora no país tropical, mesmo que você use protetor, né? A gente, no verão, tá sempre mais balanceada. É importante. Mesmo a pele negra é importante tomar isso. Sim, claro. Porque muita gente acha que pele negra não precisa de proteção solar. A informação é rápida. E também, eu vi de um tempo, que não tinha protetor pra nossa pele. Então, você passava... Tá branca. Tava branca. Agora tem outros protetores assim. No Brasil. É, né? Sim. Melhor em protetor. Melhor em protetor. Mas agora tem vários tons de cor, né? Tem disponíveis. Então, eu acho que a gente vai encontrar um tom também, um protetor que você ame. A gente vai testar alguns, pra eu te dar um que você adore, você testa aqui e já compa certinho. Eu ouvi ela reclamando, doutora, que ela não anda bem muito direito. O que podemos fazer com a pele? Não, assim, eu sei que não é o lugar certo, né? A pele. É até porque muita gente acha que não é o lugar certo. Pois é. Muita gente pensa assim, ah, vamos dermatologista falar sobre sono. E o sono, ele impacta tanto no cabelo como na pele. Nossa, ele impacta tudo. Muito na pele. O que a gente faz? O que que eu, né, hoje em dia, acredito, né, e tô praticando? Que a gente tem que ter todo um, como eu posso dizer, os hábitos de vida saudáveis. Não adianta você, ah, eu não passo o caninho, mas vai pra balada, não dorme. Ou, enfim, não faz um exercício físico. Então, a saúde é todo um estado de bem-estar físico, psíquico e social. Então, você não tá dormindo bem, vai ter outros sintomas, isso vai se estendendo pra outros órgãos, né? Enfim, você vai começando a ter várias queixes. Eu falo pros pacientes, primeiro, hábitos saudáveis, alimentação, menos processada possível, né? Comer mais comida de verdade, tem valor de produção. A pensar antes de comer, você começa a ficar muito bem. Quando você tá regulada, parte hormonal, você tá se alimentando bem, você tá fazendo exercício bem, você vai dormir melhor se você fizer exercício. E vai tudo melhorando, então, assim, o meu resultado vai ser muito melhor se você tiver uma alimentação saudável. Colágeno, a gente precisa ter as proteínas pra produzir colágeno. Se você não tiver o substrato e comer só carboidrato, como que você vai ter uma resposta incrível? Não dá. Então, também, acho que depois a gente podia pegar a mesa no pé dela, pode ter um resultado bom, porque eu vou ter que ter que mostrar o resultado, né? A gente vai fazer isso, porque não pode ser só estético, não pode ser só uma coisa momentânea, só agora. Não é sobre o agora, né? A gente vai... A longevidade é sobre... Pedir uns exames pra gente colocar ela na melhor rota metabólica, pra envelhecê-la no terreno não tão vulnerável, mas saudável. Não, mas a mulher, porque a mulher, ela passa por essa montanha, não está nem... É, eu não perguntei da parte ginecológica, né? Não, porque você tá me perguntando sobre tudo, né? Não, é claro, né? Até porque ela é especialista também em questões da mulher ginecológica. Sim, sim. Pra quem não viu, eu até não fiz tratamento com a doutora Larissa. Como é que é o nome? O fotômer? Sim, o laser ginecológico. Isso, e ó, são mais coisas que podem... Sim. Bom, vamos lá então? Preparadas? Vamos. Tá com medo? Não. A gente vai começar. De postura? Muito sim. Então, bora. Ai, que bom que eu passei. Então, vamos começar com a lifteia, anestesiar a testa. É isso aí. De boa coisa. Vem. Vem. Esse aqui é o lifteia, o tração microfocado, que a gente vai fazer na Heloísa. Ele tem essa ponteira em linha, que dispara em linha. Essa aqui é a ponteira em caneta, que ela me dá uma mobilidade muito boa nessas regiões, como em volta dos lábios, em volta dos olhos. E eu também consigo desenhar, fazer uma assinatura individualizada a minha e cada paciente. Bem legal esse tratamento. A gente passou um anestésico na testa dela, pra gente fazer a toxina botulínica. E agora eu vou trabalhar a vetora assim, ó. No rosto dela, porque a queixa já é de flacidez, cantinho de boca caindo, suco nozogeliano. Ela tem uma bochichinha bem pesada, né? E a gente vai fazer a sustentação, então, com o tração microfocado em várias camadas da pele. Eu tenho uma dúvida, doutora Larissa. Pode falar. Quanto tempo dá pra gente ver esse resultado? O resultado melhor do que dois meses. Então a gente pode dizer aqui, que daqui dois meses a gente vai lá no seu Instagram. Sim, né? E mostra esse resultado finalzão mesmo. Ótimo. Bora lá. Gente, ó. Aqui. O resultado do lado de cá, do pós-imediato, né? Não, esse eu não fiz. Não, aqui é onde não tá, onde tá mais inchadinho comparado com o de cá. Olha como afinou. Jesus. Essa é só pra me apontar, vamos fazer várias. Bora. Tô aqui falando com a Abelie, que é muito legal a caneta, que eu consigo desenhar o rosto do paciente, então eu faço um tratamento individualizado pra cada paciente. É como se deixasse a minha assinatura no rosto de cada um. Eu adoro poder fazer isso. Vamos agora pra área da papada. Essa aqui agora a gente tá usando a ponteira linear, né? É um pouco mais forte, porque ela sai mais de espalho do que na outra. A outra só sai um. Uma coisa que me deixou curioso pensar aqui, que ela não tá anestesiada aí, ela tá tão de boas. É, porque o lifter, o grande diferencial dele, eu tô sendo que focado, que dói bem pouco. É bem diferente dos outros do mercado, eu adoro. Então não precisa necessariamente fazer... Eu acho até ruim anestesiar, que você perde um pouco o parâmetro de dor da paciente ou nem anestesia. É, faz sentido isso. Não tá de boa aí, Alô? Ela tá feliz. Muito bom. Momento, né, de se cuidar. Muito bom. Eu falo pra paciente que ela vai ficar lembrando de mim por dois meses, porque ela vai acordar a cada dia e vai se achar mais bonita, melhor, menos flácida. Eu falo, você vai lembrar de mim até dois meses, você vai tá lembrando de mim. Em casa. E isso, pra autoestima, é muito bom, né? Muito. Ficou bem suave. É, e aqui o cantinho acho que já levantou um pouquinho. Tá meio almejadinho, né, pra poder fazer, mas vai ficar legal. Tá ótimo. Vamos partir pro Botox agora? Pra mim, ela é um desafio, né? Porque a gente... Ela quer fazer a toxina botulínica, ela quer suavizar o olhar e tudo, mas ela trabalha com crianças surdas e autistas. Então ela precisa de ter expressão de brava, pra eles entenderem que ela tá brava, então o que eu vou fazer é tentar dar uma relaxada só no olhar, mas de não paralisar, é ela fazer um Botox mais... Então é um Botox personalizado, hein, Lô? Como tudo aqui que a gente faz, né? Exatamente. É assim, personalizado. E as crianças pequenas também que eu trabalho, precisam saber se eu tô brava, se eu não tô brava. A expressão é muito importante. Muito importante. A gente tem que fazer uma coisa mais suave, pra você ter o efeito dele e tal, levantar a caldinha da sobrancelha, mas não paralisar totalmente a sua expressão. E aí E aí E aí Aqui a gente pode dizer que é um... Como é que você falou? Um pós-imediato? É um pós-imediato. Gente, não é por nada, mas olha como a Elô já era linda, ela tá mais linda ainda. O Liftera, ele consegue fazer uma contração da pele, assim, imediato. Depois ele vai melhorar até dois meses, como eu falei. A toxina, ela vai ver o resultado final em 15 dias, então da toxina não tem nada hoje. Aí a gente passa um filtro na pele dela, que agora ela vai usar tudo antes. Ficou linda, essa cor ficou certinha pra você. E aí, eu vou fazer uma receita pra usar em casa agora, ter um skincare. Maravilhosa. Gente, não esquece de curtir, comentar e fazer o quê, doutora? Não sei. Peraí, eu vou de novo. É, a pessoa tem que fazer o quê? Curtir, compartilhar e fazer o quê mais? Elô, o que que a pessoa tem que fazer? Ah, agora eu já aprendi. Vai, pode falar. Vai, ativar o sininho, seguir a gente, mais o quê? Seguir a gente onde? Seguir no Instagram, no YouTube, ativar o sininho, mais o quê? E seguir a doutora Larissa lá na Larissa Mitrô. Gente... Não, Mitô Dermatologia. Mitô Dermatologia. Mas Mitô é mais pra filho. Mitô Dermatologia, que é o mais profissional. É o profissional mesmo. Vai lá, segue aqui, ó. A gente vai mostrar o resultado dela. Depois de dois meses, vocês vão ver. A Elô, prontíssima também. Ai, quero muito agradecer. Eu adorei, adorei conhecer ela. É uma paciente muito fofa, calminha. Ai, gente, se entregou. Ela confiou muito em você. Sim. Ah, mas você... não tem como não confiar em você. Não tem. Maravilhosas. Meninas, um beijo e a gente se vê no próximo... Eu tô aqui, viu, gente, ó. A gente se vê no próximo episódio. Gente, um beijo pra vocês. Até a próxima, viu? Tchau. Tchau. Hoje ela fez até escova no cabelo. Tchau, gente. Não vou fazer meu cabelo. Vamos botar a toquinha com esse cabelo lindo, maravilhoso. Quem fez meu cabelo? Não sei quem fez, conta. Melhor. Eu fiz a escova, gente, porque, olha... Não é nem por nada, mas o cabelo dela é ótimo. Só que ela é exigente com essa escova. Não, gente, a escova dele pra mim é perfeita. É a que eu mais gosto. Que fica lindo o cabelo. Eu não sei, não é um negócio, sei lá. Elô, o que dizer, hein? Perfeito. Movimento, sabe? Fica com a descova com o movimento agora. Tchau. 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 Tchau.